Por onde anda a atriz Joana Fon? Joana Maria Fon, mais conhecida como Joana Fon, nascida em Belo Horizonte, 14 de setembro de 1939. Uma artista de um gabarito ímpar, destacando-se como Yolanda Pratini, em Dancing Days, em 1978, e a perpétua de Tieta, em 1989. No cinema, em 1962, ela fez O Quinto Poder. Na TV, a telenovela O Desconhecido. Na década de 70, na Extinta Tupi, entre outras novelas, porque ela fez inúmeras, fez Ídolo de Pano, A Viagem e Papai Curação. Na Globo, ela estreou em 77, sem lenço e sem documento, ela fez essa novela. Joana, gente, é perfeita para o papel de má, de arrogante, de frio e calculista, pois ela se entrega tanto nesse papel, que esse papel aí cai como uma luva nela, né? Fez corpo a corpo em 1984, Bambolê em 87. Nossa, quem não se lembra, como eu já disse, da perpétua de Intieta, de 1989. Voltando às novelas, ela fez a Maria Eugênia, a vingativa Maria Eugênia, nas pupilas do Senhor Reitor, em 95, no SBT. Voltando para a Globo, ela fez Coração Alado, Brilhante, Elas por Elas, Porto dos Milagres, Esfera Ferida, Vamp, Roda de Fogo. Em 2007, ela iria fazer Paraíso Tropical, mas por motivo de saúde, ela teve que deixar o elenco, ela teve câncer de mama, gente, do qual ela já foi curada. Em 2010, ela foi convidada para fazer Insensato Coração, mas ela teve que recusar, porque ela contou que ela tem uma doença muito pouco conhecida, chamada de saltotonomia. Doença que afeta o sistema nervoso e compromete os movimentos. Ela volta a atuar na TV em 2014, em Os Experientes. Em 2016, Joana usou seu Facebook para pedir trabalho, me lembro disso. Ela foi convidada na época a integrar Apocalipse na Record, isso em 2017. Essa doença, ela conta numa entrevista de 2017 que é pouco conhecida, gente, e chama desautonomia. Teria atrapalhado a vida dela profissional, pois deixa a pessoa sem parâmetros, ela conta isso em uma entrevista. Joana Fon explica que numa viagem que ela fez à praia, quando ela entrou no mar, ela mergulhou, ela não conseguiu levantar, porque ela percebeu ali que havia algo errado. Aquela marola, a beira-mar, aquela marolinha à beira-mar, a derrubava. Tanto era a fraqueza que ela sentia, e a frequência de quedas começou a encucar a Joana Fon. Aí ela foi ao médico, exame solicitado pelo médico, ela deitada e amarrada em espécie de uma tábua, a pressão monitorada, marcava 7 por 3 a pressão dela. Olha que loucura! Foi aí que o médico diagnosticou essa síndrome, que a impediu de trabalhar. Isso faz perder as forças dos braços e das pernas, não tem cura, mas tem remédios para equilibrar a pessoa. Em 2017, ela recebe um WhatsApp, sabe de quem? Da Sônia Braga. E elas até riram, ela contando isso, ela dizendo como era bom trabalhar com crachá pendurado no pescoço. Ela conta a Joana Fon e a Sônia Braga. E hoje é tudo diferente, nem tem trabalho pra todo mundo, né, gente? E são aí atrizes ícones, né, de novelas que a gente não esquece, não é mesmo? Bom, e ela disse lá em 2017, estou na rua, quer dizer, sem trabalho, né? Nunca imaginei ficar sem trabalho. Bom, ela está sem trabalho atualmente, né? Bom, sobre as paixões, ela conta, gente, de um modo assim, até brincalhão. Ela conta que ela se apaixonou várias vezes, ela casou-se de véu e grinalda porque o padre era o melhor amigo dela, disse ela, rindo assim, sabe? Com o ator Francisco Milani, ela casou. Ela teve outros maridos. Até brincando, olha só o que ela fala. O ator Nelson Xavier, ela casou. Luiz Carlos de Moraes, Juca de Oliveira e o diretor Astolfo Araújo. Bem-humorada, ela disse ali, quem estava entrevistando ela, me ajude a lembrar, deve estar faltando marido, disse ela. Olha, ele é bem, né, irreverente nessa parte, né? Ela tem um único filho, gente, ele é músico, chama Gabriel Gouveia, o filho dela, e ela teve esse filho com o escritor Ricardo Gouveia. O nome Fon é alemão, de seu pai adotivo. O pai dela é adotivo, gente. O nome de Jona Fon é alemão e o pai dela é adotivo. Arthur Fon era casada, era casado com a irmã da mãe dela. Quer dizer, ela foi criada pelos tios. Os pais biológicos dela, ela conta que eram tuberculosos e a entregaram para o tio para criarem. Joana disse que ela não sabe, com certeza, assim, absoluta onde ela nasceu. E ela conta uma história bem engraçada, gente, que uma vez a Dercy Gonçalves disse Ué, você é de Madalena, a mesma cidade onde a própria Dercy nasceu. Na verdade, ela conta, eu soube que eu era adotiva somente aos 13 anos. Ela gostaria de fazer um documentário, gente, ela conta. Essa história eu fiquei emocionada, sabia? Ela gostaria de fazer um documentário sobre o retiro dos artistas. Ela diz que ela quer mostrar como eles ficam, como eles ficam ali. Ela conta que um dia ela foi lá, gente, visitar a Dircy Migliaccio, que é a eterna Emília. A primeira Emília é a Dircy Migliaccio. E ela é uma grande amiga da Joana Fon, né? E ela estava sem movimento já, a Dircy. Quando ela falou que ela viria embora, a Dircy disse assim para ela, Joana, nós vamos trabalhar juntas. Olha só, gente, ela estava lá no retiro dos artistas, a Dircy, a Joana foi lá visitá-la e ela falou, nós vamos trabalhar juntas. E ela já estava paralisada. Tanto que a Dircy Migliaccio, que é a eterna Emília, já é falecida, né, gente? Bom, Joana disse que ela tem mais medo, gente, de ficar doente do que da morte. Que história de vida tem essa mulher? Vou contar uma coisa para vocês, eu não queria nem contar, porque eu gosto de contar as coisas legais dos artistas, mas eu achei bacana contar isso daí para ver como é a história. Ela conta que o diretor que vai ou iria fazer esse documentário fala, mas será que não iria ficar um pouco triste essa história? e ela fala, ué, mas é a realidade, os artistas vão lá para esperar a morte. Olha só, gente, eu fiquei emocionada nessa hora e eu vi o quanto essa mulher, Joana Fon, é uma mulher forte. Joana Fon diz estar acompanhando a reprise da novela Tieta, ali do seu apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro, no Leblon, onde ela mora com o filho Gabriel, a reprise da Tieta, que está fazendo 30 anos, ela diz que ela sai na rua, as pessoas a reconhecem, a chamam de perpétua e ela fala que ela gosta muito, que ela recebe muitas fotos com a personagem perpétua, com memes, e que ela acha maior barato isso. Ela fala que depois que acabar essa pandemia, ela está sem trabalho, ela não tem economias guardadas e ela espera que a Rede Globo dê algum dinheiro pra ela com essa reprise de Tieta na Globoplay. Espera que passe logo essa pandemia que ela quer sair de casa, passear, arejar a cabeça. Ok, gente? A atriz hoje tem 80 anos, ela disse que ela sente muita falta do trabalho dela, ela quer voltar a atuar. Falei aí, gente, por onde anda essa atriz maravilhosa, Joana Fon. Ok, pessoal? Bye, bye, até meu próximo por onde anda aquele artista que não está na mídia, mas que você gosta aqui no canal da Helena Brasil, você ficou sabendo um pouco dessa ícone, Joana Fon. Bye, bye, pessoal. Até meu próximo vídeo. Tchau.